Oi pessoal, hoje eu vou dar só uma dica aqui sobre os pincéis que as amigas do EVA às vezes tem dúvida e me pergunta eu vou tentar explicar para vocês, tá? Normalmente eu uso pincéis Cássia, por quê? Porque além de eu gostar muito desses pincéis, a Cássia é minha parceira então eu costumo usar pincéis Cássia mas vocês, se não encontrarem o Cássia, vocês podem procurar de outras marcas que tenha aí na sua cidade que seja mais fácil para vocês o que vai mudar na verdade é a marca, né? a qualidade das cerdas obviamente muda mas assim, a forma do pincel, tá? será a mesma coisa então muita gente me pergunta, por exemplo, o que é um pituá, o que é uma brocha e o que é uma pata de vaca olha, o pituá é esse pincel bem redondinho, tá? ele é redondo aqui e é redondo aqui no formato, ó que você usa para fazer luz seca, sombra seca você usa para fazer fundo de pintura e a gente usa muito no EVA esse pincel aqui também, tá? então esse aqui e a cerda dele é dura então esse é o pituá esse outro aqui, ó, a cerda é mais macia tá vendo? o pelo é diferente e o corte dele vamos ver se dá para vocês verem olha, ele não é redondinho aqui ele é reto assim, ó, com uma caída tá vendo? ele é cortado na diagonal, na verdade, ó então esse daqui se chama pata de vaca, tá? ele também é muito usado para fazer trabalhos assim com batidinhas é... aí depende do trabalho que você vai fazer mas o pelo dele é macio, ó esse outro é a broxinha ele é redondinho também, olha só que num formato diferente, né? ele é reto aqui, ó o corte dele é reto a cerda é dura, ó e você usa também para várias coisas diferentes, tá? ele é um pincel assim mais rústico, vamos dizer bem rústico, ó tá? eu uso muito esse pincel para fazer folhagem de árvores, copa de árvore é... para fazer... se eu quiser fazer tipo um pelo de um urso mas eu quero que fique bem marcado daí eu uso mais esse tá bom? então esses daqui são a diferença entre o pituá, o pata de vaca e a broxinha aí o pessoal às vezes pergunta também o que que é um chanfrado, o que é chato e o que é língua de gato? olha, o chato é esse aqui, ó ele é cortado reto, tá vendo? ele tanto pode ser pelo macio quanto pela cerda dura esse no caso meu aqui, ó ele é um pelo sintético macio esse é o corte chato ele é retinho esse outro é o corte chanfrado, ó o chanfrado ele é cortado na diagonal, ó ele não é reto, tá? e esse é o corte língua de gato ó, ele é redondinho, tá vendo? ele é cortado redondinho, tá? dependendo do trabalho que você vai fazer ele facilita muito e automaticamente nós vamos ter todas essas formas de pincéis com numeração diferente quando você quer um pequeno, o número é menor quando você quer um grande, o número é maior, certo? então vai mudando a numeração e aí tem os pincéis 0, pincel 00, pincel 000 o liner e o filete, tá? ó, esse daqui é um 00 do Cassia Filete ó, ele é um pouquinho um pouquinho mais longo tá vendo? pouquinha coisa aí tem o 0 ó, o 0 mais curtinho a gente usa mais pra assinatura ou coisas pequenininhas que seja, é, curto é, o traço curto, tá? esse aqui e aí tem o liner nem peguei o liner deixa eu pegar um liner aqui pra mostrar a diferença é, ele é bem fininho igual esses igual o outro 0, ó só que o pelo é longo tá vendo? por que que pra que que serve esse pelo longo? é, pra ele fazer um risco de longa distância porque ele acumula aqui a tinta na cerda e conforme você vai indo a tinta vai descendo, ó então ele consegue fazer um traço longo ok? espero ter conseguido explicar mais ou menos aí pra vocês e que sane algumas dúvidas qualquer coisa só perguntar, tá bom pessoal? beijo, beijo fiquem com Deus beijo 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 beijo